O que é o sangue de 1,5 litro de urina? 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 Nossa não é muito bom, porque você está fazendo o seu rim trabalhar além do que ele precisa, certo? Por que a gente precisa beber água em algum certo sentido? Porque a gente precisa liberar resíduo metabólico do sangue. O sangue está constantemente sendo destruído… leva quanto tempo você for o sangue? É 90 dias? em 90 dias, quem está aqui hoje não vai estar mais no seu sangue o que acontece? nesse processo, onde é que esse sangue vai embora? ele vai embora entre outros lugares através da urina e das fezes ok? e a água de jejum é mais saudável? pro eu ver, é daquela história de água morna de manhã é uma grande bênção no sistema é quanto de água morna? uma quantidade personalizada e moderada pras pessoas que tem mais constipação umas gotas de limão, 5, 10 gotas de limão pras pessoas, constipação não tem vontade de ir no banheiro constipação daquele tipo, vai mas ficou engarrafou no meio do caminho, é com mel pita, em situação de pita agravada não deve tomar água morna, porque isso aumenta o águia eu tomo um verde reagrado de coco de mel que hidrata o sistema, a ideia é hidratar a hormona é pra hidratar o sistema porque ele ficou muito tempo acumulando lixo e ele precisa enxaguar aquele lixo que ele acumulou final de feira que passa aquele caminhão da Colômbia com jato d'água é mais ou menos isso que você tem que fazer de manhã jogar aquela quantidade que não deu pra ser armazenada no sistema na forma de fezes jogar aquilo pra fora na forma de xixi pergunta a água estaria relacionada com as emoções também? com certeza no caso de uma pessoa pita capla com histórico recente de pancreatite 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 como discernir essa relação de ingestão de água? como a Ayurveda interpreta a questão da água ionizada? bom uma coisa de cada vez no caso de uma pessoa pita capla o que essa pancreatite é? ela é vata pita capla na Ayurveda não existe estomatite quaringite qualquer coisa desassociada a sinais de vata pita capla uma que eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bastante chocante uma hemorroida capla ela coça e se você botar pimenta você trata uma hemorroida pita ela queima e se você botar babosa ou guia uma hemorroida vata dói e se você botar guia ou óleo de gerginim melhora qual é a hemorroida dessa pessoa? se uma pessoa está com uma hemorroida vata que é um dor e você vai e põe babosa vai piorar você vai e põe pimenta vai piorar se você põe mas se você põe guia ou óleo de gerginim vai melhorar se você está com uma pessoa com uma hemorroida pita que queima se você põe babosa ou guia vai melhorar mas se você for botar pimenta ou óleo de gerginim vai piorar se você tem uma hemorroida capa se você botar pimenta ou babosa vai melhorar mas se você óleo de gerginim nem vai piorar vai ser razoável mas se você botar guia vai piorar pimenta 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 o oposto que é o pimenta certo? já botava vovó assim tudo não o vata agrava também quando ele leva se tiver com dor então essa pancreatite no ayurveda ela é um ser alienígena até que a gente aterre a ayurveda ele com vata pita e capa ok? pra qualquer patologia ah, eu tô com uma gastrite a tua gastrite era capa o que a gente fez em termos de tratamento pra tua gastrite pra gastrite dela que é a vata o que é certo e saudável pra você e errado pra ela mas como é que tu avalia? avalia com a sintoma mas é o vata levando isso daí oi? pelos sintomas tá? existe todo um mundo do ayurveda que é o diagnóstico apropriado de cada uma dos distúrbios como é que a gente faz isso? a partir dos angunas e também de algumas características importantes vata dói pita queima capa coce vata é azulado amarronzado acinzentado pita é vermelhado esverdeado amarelado capa é esbranquiçado espumoso vata é seco pita é com cheiro forte capa é pegajoso então essas coisas aí às vezes fica mais complexo e você tem mesmo tempo pegajoso numa área e seco numa outra aí você fala pô como é que o meu joelho tá pegajoso e a minha canela tá seca às vezes acontece certo? então a gente aprende a olhar todas essas fisiologias essas fisiopatologias através de vata, pita e capa certo? a gente não olha as coisas com só os sinais de uma maneira genérica por exemplo a nossa pancreatite na medicina ocidental tem a pancreatite vata, pita e capa descrita dentro dos sintomas o Ayurveda separa isso e fala ó, vamos com calma porque isso são três pancreatites muito diferentes entre si que podem até aparecer juntas mas são coisas diferentes ok? mas no exemplo pancreatite seria mais pra cá provavelmente mas como a gente viu qualquer esrota pode ser invadido por qualquer doce tá? ainda que haja mais tropismos que é o que a gente tá fazendo aqui pancreatite tá aparecendo aonde? no capa ok? mas isso não garante que aquilo dali o tratamento tem que ser anti-capa ok? bom, a primeira foi é... ou seja não respondi mas respondi de que eu não posso responder a pergunta colocada dessa forma dentro do Ayurveda é... a água também estaria relacionada às emoções? sim o veículo das emoções a base das emoções é a água em qualquer grau ok? e a falta de emoções está relacionada à falta de água ai, aquela é uma pessoa seca teve uma cena tão bonita e nem sentiu nada então Jala é a residência das emoções por isso que os capas são mais sensíveis mais é... emotivos com tantas emoções ele é um camelo é um camelo camelo mais seco? não, o camelo acumula muita água dentro dele ele vive num ambiente seco mas sobre essa parte dos elementos você pode tratar uma emoção com água? a princípio sim uma falta de emoção água a pessoa está muito seca mas aí a água que provavelmente ela vai estar precisando é óleo generando a autoriação a pessoa vai se transformar numa pessoa menos dura muito a gente pega e faz um Uduartana nela pega um monte de pó ressecando na pele dela assim o Uduartana é o nome do procedimento negócio assim mais radical que é e isso vai afetar também emocionalmente esse pó? vai a pessoa chega aqui deita na maca vai o Uduartana pra um lado o Uduartana pro outro lá na Índia fazendo até com tribo daquele negócio extremamente ressecante quando aplicado na pele a pessoa já sai mais leve já não está mais assim tanto se importando com aquele mundo que o namorado terminou com ela a namorada disse isso etc certo? a outra pergunta é como a Eurveda interpreta a questão da água ionizada? de cara sim não sei tem que dar uma olhada mas a princípio a água íon é o que? é estável ou instável? instável instável isso eu sei isso eu lembro da minha aula de quinta mas o que que ele faz? instável desde cara é evata é que fica alcalino é isso? não sei depende qual o que ele está falando porque o guarda de água ionizada é água reduzida bom o que eu sei é que a água ionizada é aquela água que é fervida durante 15 a 20 minutos isso que eu falei é água reduzida ou seja água mais fata que é uma água que a gente usa para tratar a capa para ficar mais leve e a água ionizada nesse sentido é uma água onde alguns elementos a gente perdeu outros a gente manteve certo? quais foram os elementos que a gente manteve os mais instáveis? o que a gente fez? a gente diminuiu o peso daquela substância certo? as coisas mais pesadas as coisas mais pesadas a gente tirou em um certo grau ok? e aí ela ficou mais leve e também a água ionizada ela ganhou acne ela ficou mais penetrante também ok? ela é utilizada assim que eu sei né? o ayurveda super se a água ionizada é isso o ayurveda super usa isso ela é utilizada para limpar isso não mata sede não é para beber de uma vez vai beber uns golinhos essa água isso é essa para o ayurveda é água para tratar ama para tratar ama para digerir ama essa água é reduzida a metade o ayurveda ele tem um capítulo inteiro na parte do chará que ele não fala sobre feijão ervilha mentira fala sobre isso fala sobre arroz trigo cevada fala sobre isso fala sobre fú fala sobre laticínios fala sobre verduras fala sobre água água tirada do rio água tirada do poço água da chuva que cai na África tal água da chuva do céu água da região tal água disso água que você ferve tanto na primavera água que você ferve tanto na autônia água que é normal assim é bem difícil tá? então só pra dar um exemplo agora eu tô no momento vato eu tô tomando água de pouquinho em pouquinho intervalos relativamente curtos porque isso é uma forma de manter o meu vato em ordem se eu aqui tivesse tomando água que nem pita meu metabolismo não tá pita agora isso ia ser mal digerido aí como é que vato bebe água? picadinha vale o pico quase um berneçal né? tipo vinho isso e um aspecto que é importante é o seguinte na saliva há acne ok? é no que a gente coloca na boca e a gente começa a mastigar existe a acne no bodaca capa por mais que isso seja esquisito de falar ali também existe uma quantidade de enzimas da mesma forma como o patiaca capa e o pledaca capa esquece os nomes por enquanto no estômago estão misturados pro Ayurveda esse sistema do Ambuvar Girota tem o seu acne também e esse é um dos piores agnes das pessoas capa que é onde ele mais se intoxica tanto pela água que ele bebe e digere mal quanto pelo carboidrato que ele come e não consegue digerir direito por isso que uma das principais terapias que existe para cá é dejunto e líquidos o carbo acorda e ele fica pebe uma água morna lá e evacua beleza? evacua fica um tempão sem beber água no período todo o carbo ele fica sem beber água sem beber água de noite anoiteceu fica sem beber água ele começa a ficar mais leve mas o que ele? oi? capa não se você sente que seja por conta do teu pita mas uma pessoa de constituição capa ele não consegue ficar longos períodos sem beber água sem que aquilo atrapalhe ele fala nossa minha vida até fica melhor tem uma pessoa que eu atendi durante muito tempo e ele fala uma das coisas que mais me marcou no Ayurveda é que eu não preciso ficar bebendo água todo o tempo eu não tenho uma constituição mais capa ok? e nessa questão da saliva das enzimas então escovar o dente logo após é meio que escovar o dente é um parágrafo específico do Ayurveda mas essa pasta de dente que a gente usa mais salgada e doce para o Ayurveda é uma tragédia metabólica por isso que essas pastas de dente Ayurvedica são mais amargas e adstringentes ou picantes ou picantes dentro do Ayurveda quando você está quando você está num processo digestivo e você no final do processo no final de almoçar vai e escova o dente com essas pastas de dente que são doces isso religa o sistema digestivo de uma fase anterior você tem que digerir aquela pasta também isso por si só já atrapalha a digestão por mais que agora a galera da ontobiologia que eventualmente esteja assistindo esse vídeo está caindo assim da cadeira manda prender etc e tal mas na perspectiva do Ayurveda isso mas também tem muito a ver com o tipo de alimento que o Ayurveda prevê para a gente estar comendo do que de outras pessoas é o que a gente como hoje em dia é assim nada que faz todo mundo faz muito errado a gente como medida corretiva faz uma coisa errada em nome de um mal menor certo se a pessoa com muita coisa industrializada com várias coisas bizarras ela vai ter que usar aquela pasta para ser menos pior para não perder o dente mas é assim carne é um exemplo de isso exatamente aqui em Comitá se você comer o churrasco e não escovar o dente não dá uma vez eu estava conversando com uma dentista e estava falando a seguinte questão assim mas você precisa escovar o dente no final de cada uma das refeições ou não era uma questão importante uma das pessoas estava falando para mim você tem que escovar não sei o que não é bem assim aí eu virei para a dentista e falei assim olha se a pessoa tem uma alimentação vegetariana no final das refeições mastiga uma erva doce ou qualquer coisa assim e só escova o dente antes de dormir e não tem cario qualquer tipo desse tipo a comum de tarta ela precisa escovar o dente três vezes por dia ela falou não aí a outra pessoa ah mas com você não é isso que ela faz no consultório porque naquela situação específica isso não tem problema agora uma pessoa que come carne pra caramba no final da refeição sempre come doce não sei o que e tal se não escovar o dente vai ficar com carne a dieta a dietética ayurvédica ela tem algumas implicações de deixar o nosso metabolismo com menos necessidade de fazer limpeza burra por conta de uma sujeira que já não precisava ter feito foi? sim? o que acontece com o sistema se tomar chá de erva doce o dia todo de novo depende pra quem e quando ok? chá de erva doce a princípio é uma das coisas mais tranquilas pra todo mundo não agrava nem vata nem pita nem cá mas se uma pessoa não está com nenhuma necessidade de líquido e ela fica tomando chá de erva doce aquilo dali vai ser excessivo se uma pessoa está com o pita agravado fica tomando um chá quente de erva doce aquilo dali vai perturbar o pita da pessoa mas no geral eu falo assim via de regra chá de gengibre com erva doce pra quase que todo mundo é uma coisa mais suave vamos continuar aí com o vou dar a cavala girota o 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 Amém.